E vai começar agora o tão esperado bloco Mês das Mães. São ofertas incríveis para a tua mamãe. Olha só que presentão que você pode dar desde um tapete até um automóvel, não importa. Mês das Mães, essa oferta é só aqui na TV Gazeta e vai começar esse bloco. Aproveite! Aqui na Teste Abril, o setor de perfumes com até 50% de desconto. Exemplo presente para a mamãe. Feminino 2&2, 80ml de R$ 639,00 por R$ 447,00 e o masculino de 100ml de R$ 569,00 por R$ 398,00. Sua mãe merece, é Family House Decor. O presente dela com certeza está aqui. Olha só o home, belíssimo, cascata de LED de 2,20m, 100% MDF. Só R$ 1.790 e você parcela em até 12 vezes, é Family House Decor. Mês das Mães, tem que dar um presentão em lugar certo. Óticas Felipe, olha só, aqui é o óculos completo. Lente multifocal, mais esse óculos OF, que é a marca do Felipe. E sem contar com acetato, gente, é italiano. Tudo isso, óculos inteiro por R$ 10,00 de R$ 64,00. É só no mês das mães. Tem promoção mês das mães aqui no Prêmio Auto Shopping Ipiranga. Dá uma olhada só. Amarok 2014, Highline automática, bancos em couro, é a diesel. Olha só, de R$ 117.900 por R$ 114.990. Essa Amarok pode ser sua, 2014. Gostou desse bloco? Várias ideias para presentear sua mãe o mês inteiro. E olha só que bacana, isso é durante a programação inteira da TV Gazeta. Fique ligadinho que eu tenho certeza que você vai ter uma ótima ideia. Vai pagar num super preço, num presentão para sua mamãe, no bloco Mês das Mães. É para aproveitar.